E no corte de hoje, você vai ver... Você já teve alguma polêmica com alguém que você falaria? Ou não? Você prefere deixar no sigilo? Toda situação que acontece, a gente vai apressar um do outro lá na frente, né? Eu penso assim... Eu sempre falei isso, desde que eu não comecei a fazer nada. E aí eu penso assim, então tipo assim, não adianta eu levar uma situação de que... Talvez aconteça, só são outras que você fica com raiva, mas pô... Se eu apressar, eu vou apressar de você, se eu apressar de mim em algum momento, entendeu? Mas é mais eu, que trabalho justamente com isso, né? Todo mundo vai precisar. Entendeu? Todo mundo. Eu sempre falei em off. Se o cara quiser levar a situação, beleza, o cara vai levar. Se o cara quiser parar e resolver, beleza, o cara vai resolver. No início, o radioativo, quando eu comecei, tipo... Eu nunca pensei em agenciar ninguém e tal, cobrar porcentagem de ninguém. Nunca quis isso aí. Eu sempre falei pra galera, galera, é o seguinte, mano. Não quero nada, se eu... Tem umas coisas que eu deixava meio restrito, né? Tipo, na área de transmissão, não vou mentir. Porque eu sempre falei isso aí pra galera. Mas eu sempre pensei no futuro. Mano, não quero nada de ninguém, ajuda todo mundo. Só que um dia, na minha cabeça, né? Porque eu sabia que isso ia acontecer. O hype, ele passa. Um dia vai passar. Ai, durou 10 anos, ou durou muito. Mas um dia, mano, não vai ficar. Quem é hypado pra sempre, na minha opinião, agora eu já falei aqui. Neymar, Messi, esses caras brabos de futebol. Os caras mantêm... Se o cara estiver jogando bem, os caras vão estar sempre hypados, né? O time não, o time é diferente. Não tem como o time ficar sempre hypado. A não ser ter um cara que eu acho bacana, que é o Alonzoca, até o Yoda, o Gauleys. Esse cara conseguiram um público realmente fiel. Ele é muito fiel. E apenas o que os caras façam... Não, a tendência ali, mano... Um exemplo, a maioria dos caras é 20 mil na live. 20 mil na live, 20 mil na live. Tem dia que é 50 mil, 100 mil, 200 mil. Porque tem um público fiel e o público que vai voltar quando os caras fazem um evento bacana. Sim. Tá ligado? Então, fora esses caras que são top de linha, dos streamers, tem outros caras também, muitos caras aí. Nós, jogadores do Free Fire, eu acho, porque o público do Free Fire não é tão fiel. E no Free Fire... É, depende, depende muito. Você acha? Alguns são, outros não, né? Sim, alguns são. Mas a maioria também quer virar um streamer, porque tem um sonho de virar um streamer. Então, a galera do Free Fire, do Clash, gosta de jogos no mobile, eles acabam optando por virar um streamer. E acaba aprendendo a assistir. É, é um sonho, né? Outras mensagens eu recebo, eu assistia muito. Só que hoje eu quero ser um streamer. O sonho. Com o que você me indica falar, fazer, se comportar, pede dicas pra mim. Pede uma assessoria gratuita. Tá ligado? É assim que funciona. Aí o negócio tá certo e caminhando. É, eu dou umas dicas. Primeira dica que eu dou, galera, é o seguinte, não desiste, mano. Ah, e só tem uma opção na minha live. Mano, não interessa, não desiste. Foca. Vai, né? Sim, persistência, né? Tudo começou com um. Zero é nada. O zero é nada. Zero é nada. Um. Já é o início. Já é alguma coisa. Dois, três, e aí a pessoa segue. Eu fui assim, velho. Todo mundo foi assim. Todo mundo começou com um mil. Não, teve gente que já teve sorte. Aquele cara que tem a rodela maior. O que acontece? O cara abre uma live e leva um gank. O que acontece? Várias lives no YouTube eu via. E aí o cara é bom, o cara mantém, né? O cara... Mano, se você levar um gank de... Se o cara for bom, o cara é bom. Dez mil pessoas. Se você conseguir... Dez mil pessoas. Se você conseguir absorver um por cento, cara, é gente pra caraca. Já dá pra trabalhar com isso. Já dá pra trabalhar com isso aí. Tá ligado? Sim. E a vida é assim. Então peço desculpa pelo FPS caindo da câmera que tá a mim e o Biel. Peço muito obrigado pra vocês que assistiram aqui o Godcast. Lembrando que sigam o Radio Ative aí em todos os cortes. Vai estar o... Tomo junto, Biel. O arroba dele no Instagram, o canal dele no YouTube. Vai ter o canal do YouTube do Biel. O Instagram do Biel. Vai também estar o Instagram do Jão aí. E tem o canal do Jão também na descrição. Beleza? Então segue todo mundo, dá aquela moral. E conto com vocês no corte, galera. O corte é muito importante. A live a gente faz bacaninha, pra quem gosta de assistir e de acompanhar. Mas eu sei que a maioria das pessoas acompanha os cortes. Muita gente que... Mano, não perco um corte. Eu fico feliz pra caramba com isso aí. Entendeu? Então segue a galera aqui nas redes sociais. Dá uma moral pra gente aí, galera. Beleza? Então, ó. Não se esqueça de seguir. Convide seus amigos também pra conhecer o Godcast. Tem uma galera que curte o cenário de Free Fire. Sempre estamos trazendo pessoas de Free Fire e também de outros jogos aí. Aos poucos a gente vai migrando e trocando. Esse foi o 18º Godcast. Foi bom. Tô pra tocar uma resenha aqui. Cabelo do God tá maior. Rapaziada, um abraço. Fica com Deus. E até o próximo Godcast. Yeah! Uou!